Música Aqui na Davi Canabarro, a situação está tão crítica e desesperadora que os moradores colocaram uma faixa e apelidaram o local de rua pré-histórica. Antônio Osmar é morador do local há mais de 15 anos e salienta que o motivo da rua ser chamada de pré-histórica é em razão de que a via possui inúmeros buracos, acúmulo de lixos, desníveis, falta de iluminação, entre outros, que causam um sentimento de indignação e abandono. O problema é que aqui na rua Davi Canabarro, à noite, principalmente à noite, as pessoas idosas não conseguem caminhar na rua porque é buraco, é desnível, é cratera, é tudo aqui nessa rua, é esgoto aberto ali na esquina e assim por aí e por diante. Destaca ainda que os moradores procuraram o secretário de obras no ano de 2007, que inclusive prometeu uma solução, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. O secretário de obras da cidade disse que até o fim do ano tinha tomado uma atitude, isso em 2007. Não resolveu. Aí em 2003 nós resolvemos, não em 2013, não em 2013 nós resolvemos fazer essa faixa da rua pré-histórica que é comentada, já outras vezes as faixas que esteve aí e a rua ficou chamada de rua pré-histórica. Rogério Beneventana comentou para a nossa equipe que em virtude das más condições da via, os buracos prejudicam o tráfego de veículos. Descaso do poder público até mesmo porque consta como calçada, calçada, porque do outro lado lá ela é uma rua que é repartida em dois. Tem uma entidade ali que reparte essa rua em dois. Então do outro lado ela é calçada, mas aqui para nós ela não é calçada. Então é a falta do poder público, de sensibilidade de ver que esse lado aqui não é, é só vir aqui conferir que a rua não é calçada e causa muito transtorno. Para nós, a gente que tem carro mesmo, toda hora está quebrando parafuso, está afloxando roda. Se você tem problemas na rua ou no seu bairro, ligue para a redação da TV Câmara 3222-1150 que a nossa equipe vai até você!